Um homem que virou um mito por seus ideais. Prestes era um homem de um prestígio militar extraordinário. Eu peço a todos, portanto, que me acompanhem num brinde pela vitória da democracia do Brasil e nos demais países vizinhos da América Latina. O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, aqui no Canal Curta. Obrigado.